Então galera, vídeo novo se iniciando Já tá todo no creme Ó, que coisa boa Qual foi a última vez que alguém passou creme No corpo inteiro Mansão maromba realizando sonhos Fala aí Que isso, pai Não olha pro olho dela não, pai Não vai olhar pra nada, né? Hã? Consegue olhar pra mim? Não, nem eu consigo Nem eu, talvez Vai, então agora você vai passar em mim, né? Para de olhar, ô Ainda bem que eu tô de biquíni por baixo A parte de baixo E vai É pra você passar, ué Hã? É pra você passar É mesmo? Sim Então eu não consegui, ela tá tremei só disso, ó Tá bem secado É? Passa onde? No glúteo Você vai matar esse cara, velho Eita de... Eu tô intervindo aqui, não Não Vai Eita, porra Ué, que vai igual a sua vidra inteira, né? Hã? Eu acho que é, né? Caraca, Jayne Tu evoluiu pra caralho Essa porra de glúteo aí, meu Deus Ai, tá Porra, rapaz Deixa eu passar pra tu Tá nervoso? Pode passar bastante Tá bem secado Ai, meu campeão Eu tô doado, malandro Já ajudei por daqui a 15 dias Epa, é tu acompanha o YouTube, não? Com certeza Já viu algo parecido assim? Um cara passar creme na menina Então é isso, galera Hoje foi instalados todos aí, né? Vai ser instalados mais três por causa da chuva, né? E qual o tipo de trabalho que você faz lá todo? É duas... Como que é o nome da empresa? Duas mil coberturas Duas mil coberturas Trabalha com todo Nosso forte é cobertura em policarbonato Com abertura pelo controle remoto, tá bom? Depois vocês seguem lá no Instagram da nossa empresa Vocês vão conferir mais vídeos, fotos, né? E a gente também faz cortinas retratas O que a gente fez aqui pra casa do Toboro Aqui na nossa Maró Agora você pode ficar aqui à vontade Vou deixar o WhatsApp São Paulo inteiro, né? Às vezes o cara tem um sítio, tem um motel lá no outro Sim Interior, litoral, São Paulo Tudo Então é isso, galera Acompanha Aqui é nóis Vou deixar o WhatsApp aí deles aí E aí? Vida tá ruim? Tá não, tu é doido Eu não vou dormir, não Tu é doido Eita, mãe, ele me aguarda mais tarde É o quê? Mãe, ele me aguarda mais tarde Tu é doido Você consegue entender? É, eu entendi uma maldade aí Não, é pra banhar Ah, meu pai, que ele é sim A gente é pra banhar Mas que ele já tá bem Né, não? Ei, pai, deixa eu te perguntar um negócio aqui Fala, pai Vem cá Vem cá Vem cá Conta pra ela assim Ô, gata, o que que uma pessoa tem que ter pra te conquistar, né? Você acha que eu tenho chance, tudo mais? Pra eu que eu vou, eu tô aqui na mansão Mas eu quero evoluir pra onde eu conquistar tu O que que eu tenho que fazer? Vamo lá, pai Ei, gata O que que eu faço? O que que eu faço? O que é que você tá vindo? Hã? Conquistar, conquistar O que que você faz me conquistar? É Nem faz Charme e tal Não, não, aparenta Volta pra cá Volta Mas você tem que falar assim O que que uma pessoa tem que fazer pra se... Pra eu... Pra vovô O que que uma pessoa tem que fazer pra se conquistar? Aham É isso Não vou eu Porque senão a galera vai Tamo junto, pai É nóis Valeu Tchau, tchau É que uma pessoa faz me conquistar você Uma pessoa Como que a pessoa faz pra mim? Não, ele... Deixa eu resumo, deixa eu traduzir Botar a tecla sap aqui O que uma pessoa tem que fazer pra te conquistar? Você é ela mesma Você é ela mesmo? Sim Eu sou o Joel do Ovo, tá? Eu sou de agora novinho Solteiro, tem Que bonito Que bonito Você é lindo Gente Sabia? Meu Deus Falando isso Com esse olhar, pai Eita Aí paniotizou até o cara lá atrás do vídeo Olha lá Que nem tá prestando atenção Tu é doido E eu tô vendo aqui que ela tem um problema aqui, ó Tem um problema nas pernas Por quê? É um mancato não ficar comigo, tá ligado? É um mancato não ficar comigo E aí? Você já ouviu falar do golpe? Eita Eu já ouvi falar desse golpe, pai Eu não Amo cuidado com o golpe, hein? Você vai ser o próximo da lista Eita Eu sou o primeiro da lista Olha os virgens vendo Tudo passa a cena Olha os virgens Com o virgens Que que vocês estão olhando? Ei, dá um tchauzinho aí Três virgens Dá aí, tchauzinho, Roberto Oi, virgens Isso, é quatro É quatro É quatro É quatro É dois Então é isso, galera Acompanha e dê ideia de vídeos aí Acompanha o Jair Acompanha o Jair, né? É nóis Eu vou postar o vídeo aqui no meu Telegram Telegram é um grupo, né? De coiates magos que eu tenho Onde... Grupo gratuito, tá? Não tem valor algum E eu sempre coloco minhas ideias Coloco uma parada de religião Sou muito fã de comentar sobre religião Sou muito fã de história E eu preciso voltar a ter benefícios Pra vocês realmente estarem dentro do meu Telegram Eu vou contratar uma pessoa Olha que legal Eu vou contratar uma pessoa Só pra tomar conta do meu Telegram Só pra ter benefícios Pra você que tá lá Cadastrado e recebendo as notificações Eu sou muito fã do meu Telegram E eu vou contratar uma pessoa Só pra tomar conta do meu Telegram Eu vou ver isso agora Isso hoje Eu vou contratar uma pessoa Pra tomar conta do meu Telegram Né? Não sei quem que eu vou dar Dessa ação aí Só pra fazer algumas coisas Tô pensando o Beto O Tchola O Tcholão ali Dá uma ajuda pra eles ali Porque, mano Cara, por mais que eu tá Ajude, ajude, ajude Eles não vai pra frente, cara O Tchola não tem condição De pagar um Uber, brother Eu ia pedir dinheiro aqui agora Pra pagar um Uber E ele tem caral de 500 mil Tá errado, mano Então vamos ajudar ele A ele tomar conta Tomar conta de sorteio Tudo dentro do meu Telegram Inclusive eu vou postar Um vídeo agora Esse Um trecho do vídeo completo Sem o filtro Primeiro link da descrição Não é curso Não é nada É o meu Telegram Onde eu posto minhas coisas Minhas brisas Minhas Né? Uma parada mais interna Primeiro link da descrição Tamo junto Fideliza, mano Primeiro link da descrição Meu Telegram, mano Macha Deixa o like Deixa o comentário Corre lá no Coiote Magro Dá pra ver quantas pessoas visou Tá bem baixo Se for ver 20, 10 É viso baixo Eu quero aumentar Esse 21 A gente tem que aumentar Esse 31 35 Pô, tem 160 mil ali Por que que tem pouca pessoa? Então, deixa o like Fideliza Isso aqui foi o sorteio Que rolou Na Mansão Maromba E a ganhadora Preferiu ganhar o dinheiro Dentro dos participantes Da mansão Então, fideliza Félos Que pode ser sorteado Dentro do Telegram E aí